Mãe! 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 Aí aparece... Mãe, aí diz o que você está vendo! Você sabe o que você não se mexe muito porque você... Ela mexe e você só mete a cabeça, né? Mãe, o que você está vendo? Está vendo alguma coisa? Eu estou vendo uma parede... Tem que reproduzir vídeo... Opa! Opa! Vem outra coisa! Ah! Nossa! Ui! É o que? Nossa! Estão fodas a dentro! Vira! Vira! Nossa! Caramba! Oi Mãe! Olhe para cima, Mãe! É o que? Nossa! O que é isso? Um... Um... O que? Um... sei lá... Um satélite! Uau! Oi Mãe! Nossa! O Mãe tem um abismo! Jér collisions! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Um, dois! Tô bem! Tô bem! E eu não! Tô bem, eu! Tô bem! Tôkindor! Eu quero andar de paraquedas Nossa moça, isso viu? Eu nunca fiz paraquedas na minha vida Eu não sabia Eu quero andar de paraquedas também Eu quero andar de paraquedas também Eu acho que era paraquedas, era um negócio de passadela, fazer um negócio muito louco Achei a gente também que eu vou Achei a passadela Achei Achei você é louco Eu quero também Não, é uma sensação muito boa Achei que a gente quer voar A sensação que a gente tá ali, né? Tu viu que a gente quer voar? Cara, eu tava voando de, sei lá, que era paraquedas agora Mãe, eu tava voando Achei 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 Vira a cabeça assim para lá Oi Eu também vou em cima da neve assim, ai que delícia! Vem a neve! Vem a neve! Eu também espero agora! Espero! Ai meu Deus, eu tô morto! J'ai un ombre, j'ai un ombre! Espere! Je voulais... T'as besoin de savoir qu'est ce que c'est? J'ai un museu plein d'articles! Une almofada gigante! Ah, je veux un museu! Un bar ou un palco, je ne sais pas, une maison! Je veux un museu! Si je veux, je veux comprar cette maison! Que casas? Je veux une museu! Olha les paredes de ce lieu! Je veux un museu! Les acabements! Je pense que c'est un museu! Je veux un museu! Je pense que c'est un museu, Et il y a un bar avec des peças lindes! Unes... Aquelles luzes que j'ai dans la cuisine! Je me rappelle, on se compare avec ces ici! C'est un museu, comme des lustres! Maravilhos! je me rappelle maintenant! Non! 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 Non, non! Non, non! Non! Gente, a sala de jantar Olha aquele quarto A lareira Mãe, agora eu não sofri Não, é um sofá pequeno Eu mudei, estou voando Meu Deus Agora sim, o que é isso? Gente Gente Nossa, meu pé está ali Ai Muito legal Não, graças a Deus Que coisa incrível Você está mal Uau Olha Está chorando Que legal, né Por que está chorando? Por que está chorando? Por que? Não Não, estou chegando em algum lugar Olha Uau Uau Cara, eu passei no túnel Estabele Eu quero que o túnel Estabele 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 Eu quero um loto Eu quero ir no túnel Nossa, é muito lindo Mas assim, o gelo tu passa em cima do gelo Muito geleira E tu vê que o pé assim Ele passa no túnel, parece que você vai bater no túnel Tá andando? Não, ainda não Parece que ele vai cair no túnel Parece que ele tá entrando no túnel Deu Tá andando? Não Ai, eu não tô mais voando Eu quero voar Calma, Julia Calma, calma Não, você é doido Nossa, é doido, eu me manipiei Jurei até Emoção Emoção, emoção, emoção Mãe, eu queria saber Eu tenho razão ou não tenho de chorar? Tem, 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 tem O negócio é impressionante O negócio é É muito impressionante Agora eu tenho que esperar outra vez Não Agora, agora, não põe a mão Não põe a mão Não põe a mão Pode mexer a cabeça É legal, né filha? Sim Não põe a mão, não põe a mão Tu não quer mais? Não, eu quero É porque ele tá muito frouxo Ele tá pra minha cabeça Desperda, pai Isso Não olhe, papai Vai entrar no túnel, minha filha É Não olhe, papai Você fica assustado Não olhe pra lá Não olhe Não olhe Olhe, olhe Aproveita-me aqui Você vai falar mesmo? É É só Pode ficar tranquilo aí A gente tá sentada aqui Na cozinha da sua casa É Gente do céu, minhas mãos não soltas Gente do céu, minhas mãos não vão segurar de nada Não olhe Não olhe Vou passar agora Você passou no túnel? Passou, passou no túnel Passé Não olhe Não olhe Não olhe Não olhe Não olhe Quando eu chorei Não, não quero mais Por que? Não quero gelo? Não, eu quero outro Tu não quer gelo? Não 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 olhe 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 Lá eu morri Eu tentava do morro do careca E o pessoal desce Eu sempre tive um sonho Eu nunca tive coragem É Mãe Mãe Pular de um avião Eu nunca queria fazer isso Pular de um avião 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 Eu pense que eu vou morrer Eu também Eu pense que eu vou morrer Eu pense que eu vou morrer Você quer ir em cima do morro? Eu quero ir em cima do morro Eu também Eu também quero ir em cima do morro Primeiro mamãe Porque a mamãe é mais séria Mãe Mãe Nicole ainda não foi nada Mãe Mãe Primeiro Nicole Nicole ainda não foi nada Tá bom Nossa, Ibiza Que é teu sonho Ah, Ibiza Ah, Ibiza Eu também quero Eu quero Ibiza Sabe o que é Ibiza? O que? Nem sabe o que é Como é que eu trouxe você? Nós também queremos Nossa, Ibiza É que tá em uma Ibiza É a Ibiza É a Ibiza Tá, mas aqui tá só de ser um traquite Não tá voando assim Eu também quero Não tá voando É Ei, eu quero o Fernando Pinal C Para umas viajadas Então tu pode Deve mais que tu pôr pra isso Vai Ei, eles Eu vi Eles sabem tudo Eu quero Oi, gente Olha, se alguém tá me assistindo Ei, tá Eu quero aprender Se alguém vende isso Por favor, né Passa aí orçamento Pá Ai, é um box Não, não Esse daqui é da Samsung Ele veio na loja da Samsung Eu comprei na loja da Samsung Junto com o celular Mas não é uma coisa Já foi caro Não é nem caro mais É? É Mas é muito legal, né? É Ah, não Eu dou barcos Tem uma pessoa e uma... Quantos tubarões? Tubarões? Sim Uau Quantos tubarões? Eu vou de novo Faz o gatinho deles? Sim Eu sou bem perto deles É Vê se tem uma imagem parada, né? É Vê se tem uma bolinha vermelha assim Em algum lugar Talvez bem reto assim Se você olhar reto assim Ah, praia linda Paradisíaca Viu? O mar azulzinho Olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo É Os tubarões embaixo Um osso, né? No meio de um monte de tubarões E mãe 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 Você está embaixo do mar É É Vai perto? É pra você voltar Volta isso Nesse aqui Pode apertar com mais força Ah, tá Ah Mãe Uau Eu estou em um lugar Que que é isso, gente? Não sei Nossa Apertei Nossa Onde você está? Eu estou Não Eu acho que é Pera O que que é isso aqui? Uma floresta? Ah Olha essa árvore Ah Olha os tamanhos O que? Ah Eu estou Não estou vendo Não? Não Será que parou? Não sei Vira a cabeça Vira a cabeça Misha, Misha, Plotlan Nesse Mais leve Mais leve Para lá Para o outro lado Né 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 Eu não quero mais Nossa É muito legal Henrique Henrique quer assistir isso aí? Caralho Eu mais chorei Eu mais chorei Eu chorei E eu chorei E eu quase fiquei a piada Não sei como não se emociona Olha só Aqui Eu já estou molhado o choro Quanto chorei Não, não quero isso Por que não? Não quero gelo? Não, eu quero outro Tu não quer o gelo? Não Não Eu estou aqui Se eu tenho que ficar abraçada em você Tchau Tchau